Onde comprar o mangá de Chen Salman? Barato, tem que ter promoção, frete grátis e pode ficar tranquilo que vou te ajudar essa história fantástica do homem motosserra. Chen Salman é muito bom. Se você ainda não viu o anime, eu também não vi, mas vai sair. Mas por enquanto a gente vai ler o mangá que pretende ser muito famoso, o anime. Porque todo mundo está hypado por essa obra. É basicamente o anime do cara motosserra. O cara meio que acontece uma treta com ele ali, mas o yokai que é amigo dele e acaba virando esse protagonista muito apelão. E o cara tem sangue para tudo que é lado. O anime vai ser muito bom e o mangá é fantástico. Mas você está aqui atrás do mangá, bora falar do mangá. Galera, primeira coisa, onde você compra o mangá com precinho bom, com desconto, que eu vou deixar embaixo para você na descrição e com frete grátis. Na Amazon Brasil, português. Ok, galera? Não é mangá, legendado, nada assim não. Em português, prontinho para você ler. Vou deixar o primeiro link para você que vai te redirecionar para Amazon Brasil, para você não tiver problema, não tiver nenhum erro. E também para a página de Clem Salman. Tá ok? Você vai clicar, vai ser redirecionado. Ali vai ter umas promoções. Eu tava olhando hoje, cara, não sei a data que você tá vendo. Ele tá uma promoção muito boa. Tava de ser que na data que você tá vendo tá com desconto maior ou menor, não sei. Então, tá muito bacana você adquirir esse mangá. É um dos mangá mais vendidos do Amazon, cara. Ricardo, eu gostaria de comprar um box. Tem a possibilidade? Você pode até colocar no carrinho vários mangá, mas o box fechado ainda não foi lançado. Infelizmente, se você criar caixinha fechada, colocar na sua estante, ainda não tem. também. Assim que sair, eu coloco o link embaixo. Então, confere os links. De repente, já saiu, eu coloquei. Mas até essa data não tem o box. Então, se você quiser comprar a coleção, você vai pegar o volume 1, volume 2, volume 3 e assim sucessivamente. Ricardo, como que eu ganho o frete grátis, que eu não tô afim de gastar muito? Primeira coisa, se for sua primeira compra no Amazon, você ganha o frete grátis. Então, pode comprar aí um, dois, três, mangá, o que você quiser, que você vai ganhar o frete grátis. Muito bom, né, cara? Segunda dica de frete grátis. De repente, já comprou na Amazon, você cria outro perfil de outra pessoa, né? Ou você não quer fazer isso, você vai comprar acima de cem reais. Se você comprar, por exemplo, três, quatro mangá, não sei, vai depender do preço, vai dar os cem reais e você ganha o frete grátis. Também é muito lucrativo, porque você vai pagar aí vinte reais de frete. Já dá outro mangá, entendeu? Então, não compensa você comprar um só e pagar o frete. Sai muito caro. Então, compra acima de cem reais de mangá e livros na Amazon, você ganha o frete grátis. Se você quer comprar só um, pega um de clençal, pega outro mangá e beleza. Aí fica a seu critério, você coloca no carrinho e finaliza a compra. Terceira forma de você ganhar o frete grátis, talvez você já tenha, é o Amazon Prime Video. Se você tem assinatura, né, R$ 9,90 por mês, assiste filmes, séries, aquele tantão de coisa, você já ganha o frete grátis. Então, aproveita a sua assinatura do Prime e compra com ela, né, cara? Você não precisa ter fazer nenhuma maracutaia, você já ganha o frete grátis, vale muito a pena. Se você não tem assinatura do Prime Video, que é a mesma coisa da Netflix, só que muito mais barato, muito bom, eu vou deixar o terceiro link, o segundo link, na verdade, de descrição, pra você clicar e criar sua conta. Você também pode fazer o que? Você pode assinar o Amazon Prime Video, comprar o mangá, depois você cancela, porque você ganha 30 dias gratuitos nesse link que eu tô disponibilizando pra você, cara. Então, basicamente, primeiro link, você vai adquirir os mangás, segundo link, pra mi vídeo. Minha opinião sincera, o mangá muito bom, tá vendendo muito, porque a história é envolvente, eu acho que o anime vai hypar e aproveita. Até essa data não lançou o anime, não sei amanhã, mas o que acontece? O preço vai subir, tá na promoção, porque o anime não foi lançado, quando o anime lançar, o preço vai lá nas alturas. Então, compra antes, porque depois, né, galera, essa vai pagar um pouquinho mais caro, aí fica a seu critério. Não se esqueça, deixa o like, se inscreveu no canal, e se você chegou até o final, coloca a hashtag Cleansalman aí embaixo nos comentários. Até a próxima, o que? Valeu! Tchau!